Abandonada em Dallas, Texas no dia 11 de dezembro do ano passado. Audiência para concessão de poça e tutela com a intenção de adotar a favor do Sr. e Sra. Bob Lee na vara de família de Brada, quarta-feira, 17 do Correte. Assinado por me, Charles Eccles. É só o que diz. E os anúncios vão circular onde? No diário de registros comerciais aqui de Dallas, e já que a criança nasceu em Los Angeles, no Jornal de Los Angeles. Os dois têm caráter legal. Os anúncios circularão três semanas. É, tudo bem. E o que mais temos que fazer? Bom, a audiência vai ser depois de amanhã, e você ainda não conseguiu aquela declaração da irmã de Christine. É, eu sei. Eu vou trazer a declaração amanhã. Com certeza. Olha, Bob, eu sei que o processo pode ser bastante cansativo. Mas assim que a audiência de poça e tutela terminar, vocês estarão a meio caminho da adoção plena. Eu só queria que fosse a audiência final e tudo acabasse. Eu compreendo. Mas as adoções são casos de rotina. Raramente há problemas. É, tomara.